Algumas imagens novas, eu sei se todos viram Do Permita, no caso, né? Vamos dizer assim que a nova atualização do Tear, né, galera? Que atualizou assim Vou até colocar as imagens pra vocês, e galera Como vocês podem ver, temos o A imagem de um para, olhando pro O Y-Dom, olhando pro para, no caso, né, galera? E a outra imagem, são de humanos, galera Pra quem tava esperando Muito provável, vai ter humanos no jogo Como já teve, né, galera? No passado, teve os tribais Os mercenários, mas não foi aquela coisa, né, galera? Infelizmente não foi muito bem feito Mas era divertido, galera É bastante divertido Vamos esperar pra que ele chegue, galera Vai ser... Vai ficar bom, galera Se eles fizerem certinho, modelar certinho Vai ficar bom, galera Colocar os movimentos, porque a outra vez, ó Parece que fizeram tudo por cima E botaram lá, né, galera? Aí também não tem como Eu tô jogando aqui de para No Saz, novamente Tem bastante gente jogando aqui, até Jogando com um dinossauro que Provoga até pouco, galera, que é o para Beleza E como eu já disse em alguns outros vídeos, galera O para, infelizmente, não é um dinossauro muito forte E ele é muito bom de se jogar, galera Espero que não Na minha opinião Existe outros dinossauros melhores, galera Ele é bem forte, galera, mas Ele não tira tanto dano assim com essa cabeçada No caso, essa patada aqui Só tira o estamina Beleza, ali na frente fica o... Lago Central Onde você encontra os grandes carnívoros, né, galera? É, eu acho que não tem ninguém aqui, não Eu nasci ali atrás, na praia Opa Pegou Alguma coisa aqui, galera Ah Parecendo ser algum ultra Tem não, né? Hum, beleza Certo É, eu acho que não tem nada, galera Aqui não é muito movimentado, no caso de ali Então vamos chegar lá para beber um pouco de água e se alimentar Eu ver o que que acontece, galera Tentar sobreviver Ah, a praia tá ali Beleza Acabando de amanhecer aqui agora Opa É Oito e vinte e cinco da manhã Ah, não É um tronco Achei que era alguma coisa Beleza Galera, acabei de Me aproximar aqui mais um pouco do lago Acabei de ouvir aqui o O diabo Vou até gritar para ele aqui, galera Parece que ele tá ali na frente, naquele outro laguinho Ó É, ele tá lá no laguinho, galera Vamos tentar se encontrar com ele Pelo som dele Eu acho que é um adulto, galera Pelo som eu acho que é um adulto O filhote não tem esse som Beleza Vou tentar chegar lá Opa Tema cuidado que aqui Tem muito cardíaco aqui, galera Principalmente o Tarraptor Opa Beleza, vamos gastar o estamina que a gente tem Ó Ele tá pra cá, galera Ele tá pra cá É, galera Agora ouvindo de novo Não tá aparecendo o som de um adulto, não Ó Ele tá aqui perto, galera Ele tá aqui perto Vamos evitar Parece que ele tá pedindo socorro Ah, não É, ele tá ali na frente, galera Nossa Minha C está baixando Beleza, beleza Vamos correr aqui Ó Ó Alossauro, galera Alossauro Juve Ó Ele tá aqui, galera Ele tá na praia Boa Como eu acho que a maioria Você sabe, né, galera A praia é um posto de respawn Tanto de herbívoro De carnívoro Por isso você pode acabar de nascer E nascer um dinossauro de seu lado, galera Então Beleza Bom, vamos tentar chegar nele, galera Já ficou parando ele muito rápido Beleza Vamos caminhando É, galera Eu acho que ele tá aqui na frente É, tá aqui na frente, velho Tá aqui na frente Boa Vamos recuperar um pouco de estamina Aí, vamos correr Cadê ele? Cadê ele? Boa É, galera Agora todo mundo vai encontrar a gente Com esse barulho O que ele tá fazendo aqui Opa Tem alguma coisa ali Ah, nem liga, é um filhote Nossa, sei que eu sou adulto Opa Eu não é Eu que ele tá pra ver Ai, galera Me dei mal nele Não Tem alguma coisa ali Parece um carnívoro Nossa Correu pra lá Ih, galera Matou ele Não é possível Nossa, galera Acho que matou Mataram ele, galera Não Não acredito nisso Nossa Provavelmente é que o dinossauro que tá ali Que eu não consegui reconhecer Matou ele, galera Parece um holossauro Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá É, não tem ninguém pra cá Não sei como Opa Aqui, galera Tá aqui Uma amizade Nossa, galera Mataram ele Beleza Tô vendo Por enquanto É Acho que foi pra vala Beleza Correu pra cá Ele tá dando esses bugs Na sombra ainda Mas paciência Beleza Nossa, galera Os dois sumiram Tanto dinossauro que eu vi Tanto ele Nossa É pra ele tá pra cá Vamos dar uma olhada Aqui na praia É Sumiu É, eu gastei minha energia Tô vindo aqui Opa Chegou uma coisa lá Vamos gritar, galera Vamos gritar Ah, correu pra lá Que isso É, parece um carnívor É É É, tá bem Tô bem devagar Que hoje é pra aí, galera Olha lá São dois dinossauros, galera Parece que são uma dupla de carnívor Antes da se aproximar Estão indo pra lá Ou tô vindo pra cá Tem uma carcacinha bem ali, ó Ai, estou indo pra lá É Se for, galera É, uma dupla de carnívor Mataram De abrindo, galera Infelizmente Essa vida, hein Vai ficando por aqui O vídeo mais rápido Só pra falar pra vocês Que Saiu essas novas imagens Bem legais até, galera Daí é um bom papel de parede A primeira do para No caso O Y andou Olhando pro para E o outro de dois Humanos, mercenários Provavelmente, hein, galera Vai ser mercenários Que tão com uma arma, né Com a roupa, no caso Andando no tipo de uma estrada, hein, galera Então Isso pode Ó Suxo Isso pode abrir várias possibilidades, né, galera De mercenários Andando pela ilha A gente vai poder controlar os mercenários Opa Pac Vai poder controlar os mercenários Pode ser que tenha Que tenha até veículos No jogo, né, galera Quem sabe Naquela estrada Então, galera Esse jogo tem Como todo mundo já sabe Tem um potencial enorme, né, galera Se Eles colocarem tudo Tudo isso que a galera Tá imaginando Vai ficar muito bom, galera Dinossauros como humanos Do jeito certo, né, galera Não daquela vez Foi engraçado Aquela vez, né, galera Dos Fibais correndo Não é mais Infelizmente Fizeram muito por cima, né, galera Só Corri E mais nada Opa Opa Opa, galera Ele tá pra cá Isso aqui foi pego Nossa, galera Tá todo mundo morrendo aqui É Tem ninguém, não Agora Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É Tamo Quase chegando a 600, galera Se eu não me engano Tá a 699 Pode ser que Nesse momento Agora que eu tô gravando Já tenha chegado a 700 Então Eu Já agradeço a todos, galera Pela força Tamo quase chegando a 1000, né, galera Eu acho que esse ano vai dar Se Deus quiser Quem sabe até mais A gente consiga, né, galera Então Eu agradeço a todos Por compartilhar Por se inscrever Por curtir E por visualizar, né, galera Muito obrigado a todos E Falou Tchau Tchau